Olá, tudo bem? Jornal da Câmara no ar com as informações da Semana de Trabalho dos Vereadores. Acompanhe nesta edição. Segunda-feira teve a primeira sessão ordinária depois do recesso parlamentar. Confira os projetos aprovados. Vereador Albuquerque vistoria obras de ampliação da ecoterapia da Polícia Militar. Neste sábado, o cartório eleitoral de Marília faz plantão para o cadastramento da biometria. É obrigatório. Vereadores tem requerimento atendido e EMEI é inaugurada entre os bairros Maracá, Montana e Trieste. Vereador João Dubar apoia o projeto Brechó Centralizado, que gera emprego e renda a mulheres. E tem cineasta de Marília estreando nas telinhas o filme Leste-Oeste de Rodrigo Grota. Agora, no Jornal da Câmara. Segunda-feira teve a primeira sessão ordinária depois do recesso parlamentar. Cinco projetos foram aprovados. Confira. Os vereadores aprovaram o projeto de lei da Prefeitura, alterando as atribuições do cargo efetivo de fonodiólogo. Também da Prefeitura modificando a lei complementar sobre o reembolso de remuneração de servidor afastado para exercer cargo de provimento em comissão em outro órgão municipal. Foi aprovado também o projeto da Prefeitura, acrescentando cargos de cuidador social e de professor de EMEI no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura. Do presidente da Câmara, Marcos Rezende, foi aprovado o projeto modificando a lei que cria e denomina EMEI Sítio do Picapau Amarelo, passando a denominação para a EMEI professora Simone Doreto Campanari, Sítio do Picapau Amarelo, a escola municipal que fica no bairro Vila Coimbra. Do vereador Luiz Eduardo Nardi, foi aprovado o projeto de lei denominando o doutor Donaldo da Cunha a unidade de saúde da família USF Vida Nova Maracá, localizada na rua Everton Ricardo da Silva. E da vereadora professora Daniela, o projeto teve a votação adiada por conta do pedido de vistas do vereador Cícero do Ceasa. O projeto previa a inclusão no calendário oficial do município do mês de combate ao preconceito e discriminação da população LGBTI, mulheres, população negra e pessoas com deficiência no mês de setembro. O vereador Albuquerque fez uma vistoria nas obras de ampliação do projeto de ecoterapia, serviço oferecido de graça pela Polícia Militar de Marília. Agora falta pouco para terminar as melhorias. As obras de reforma e ampliação do programa de ecoterapia do 9º Batalhão da Polícia Militar estão quase finalizadas. As salas de atendimento e acolhimento e os dois sanitários com acessibilidade já estão prontos. Faltam terminar a pintura das salas e a rampa que dá acesso ao local. Já preparando para a sua inauguração, a sua entrega para a nossa população lá no mês de outubro, a previsão. E eu fico muito feliz, fico muito contente porque é uma obra que vai dar um autoestima, vai dar um melhor acolhimento para os praticantes de ecoterapia. Então nós vamos ter aí duas salas bem apropriadas, dois banheiros bem acomodados. Vamos ter uma rampa de acesso realmente apropriada para os cadeirantes poder utilizar aí desse espaço, que é para a população, um espaço que nós estamos aí abrindo as portas para atender melhor a nossa população. Albuquerque lembra que a melhoria foi possível por conta da emenda de 100 mil reais liberada ao Executivo em 2017 para ser destinada à ecoterapia. Houve a possibilidade de estar negociando com o Executivo e onde foi destinada parte da minha emenda para o atendimento aqui na ecoterapia. É lógico, atendendo aí o comando da Polícia Militar, atendendo aí o nosso quartel, o nosso nono BPMI, que tem aí a força tática, hoje à frente o Tenente Carvalho e à frente do nosso comando aqui o Sérgio Nonato. O 9º Batalhão da Polícia Militar de Marília realiza o programa de ecoterapia dentro do quartel desde 2001. A construção das salas e banheiros vai dar mais qualidade ao atendimento gratuito oferecido à população. Participam do projeto crianças e adultos com deficiências física ou mental. Neste sábado tem plantão de trabalho no cartório eleitoral de Marília. Os eleitores precisam cadastrar a biometria para as eleições do ano que vem. O cadastramento é obrigatório. Neste sábado faremos um plantão especial para os eleitores que não conseguem comparecer ao cartório durante a semana. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. O eleitor deve trazer um documento de identificação com foto, como RG e CNH, e um comprovante de residência recente. Nós estamos trabalhando muito para que os eleitores compareçam e evite as filas quilométricas do final do prazo. Temos o cadastramento hoje de 101 mil eleitores, mas Marília tem o total ainda de 172 mil eleitores. Então temos 72 mil eleitores para cadastrar. Devem comparecer com a maior brevidade possível, trazendo um documento de identificação com foto, um comprovante de residência recente e vir aqui na Avenida Brasil, 440, esquina com a Rua Paraná. O eleitor chega no cartório, é feita a triagem no balcão da frente para a conferência de dados e é já encaminhado uma senha para atendimento. Aí a partir desse momento ele cadastra todos os seus dados, coleta a sua fotografia e digital. E o título já sai na hora. A expectativa é na próxima eleição já utilizar a biometria? Já com certeza. Marília na eleição de 2020 só vai votar o eleitor com biometria. O eleitor que não fizer a biometria não tem possibilidade de votar e pode ter várias restrições na sua vida civil. Como o voto no Brasil é obrigatório, tem várias penalidades. Ele não tem uma aposta em concurso público, ele não faz inscrição em universidade pública, empréstimo em banco público. Há um batimento com a Receita Federal, então a inscrição do CPF ou CNPJ tem suspensão enquanto o título estiver irregular. E todas essas situações geram vários problemas no dia a dia do cidadão. Por isso que é importante ele se prevenir, vir aqui, é rápido o procedimento e evitar as filas e tumultos do final do prazo. Os moradores dos bairros Maracá, Montana e Trieste, zona norte de Marília, agora podem contar com uma escola de ensino infantil na região. A obra atende a requerimentos dos vereadores. Os vereadores da Câmara Municipal de Marília participaram da inauguração de uma escola municipal de educação infantil entre os bairros Maracá, Montana e Trieste, região norte de Marília. A EMEI ganhou o nome de Clara Luz, uma fadinha das histórias infantis. A escola vai atender mais de 100 crianças de até 3 anos de idade. Em se tratando de inaugurar uma escola, principalmente uma EMEI creche, onde estaremos fazendo atendimentos aqui, inclusive em período integral, para uma região que se tornou uma nova cidade, que não tinha nenhuma estrutura desta natureza. E nós conseguimos aqui, então, dentro de um espaço que a princípio foi construído pela Menin, mas para uma outra finalidade, mas que a demanda maior neste momento era a escola. Então ficou perfeito. Quero agradecer mais uma vez a Câmara Municipal de Marília, os vereadores, o presidente Marcos Rezende, sempre nos apoiando nas nossas ações, como essa de hoje. Agradecer toda a Secretaria da Educação pelo empenho, os diretores, os professores, todos os funcionários aqui desta unidade. E também, já anunciando que muito em breve teremos o início das construções aqui, mais uma EMEI e uma EMEI. Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Marcos Rezende, e os vereadores Cícero do Ceasa, João do Bar e professora Daniela. O juiz da Vara da Infância e Juventude, secretários municipais e servidores também acompanharam a inauguração. Educação é o princípio de tudo. Não é só, quando a gente inaugura uma escola, não é só abrir as portas da escola e encher as salas de aula de aluno. Traz consigo aí muita responsabilidade, traz a questão da cidadania, do investimento no futuro, da responsabilidade educacional e social. Então, hoje, eu falo que é um marco para a nossa legislatura, enquanto vereadora, e não só enquanto vereadora, mas enquanto professora da rede, nós estarmos participando de uma inauguração de uma escola. Porque, com certeza, é investir no futuro da nossa cidade. E, assim, em relação a esse espaço, neste local, foi um espaço que nós pedimos muito desde o início. Por quê? Aqui, realmente, é denominado quase uma outra cidade da nossa cidade, não somente bairros. Então, eu falo que eles merecem, os pais precisam, porque muitos trabalham, e ter um espaço desse. O início, né? Porque hoje nós estamos inaugurando aqui uma EMEI. Termos aqui, que atende crianças de 1 a 3 anos de idade, ter um espaço desse é o início do que vem por aí. Porque nós teremos mais uma EMEI e mais uma EMEF. Então, é claro que eu estou muito feliz de participar, não só como vereadora, ressaltar aqui, como professora da rede também. Isso é valorização. Porque serão mais 107 crianças até o momento, são 17 profissionais que estão fazendo parte do nosso quadro da rede municipal de ensino. Que, por sinal, é uma rede que tem excelentes profissionais, que traz aí um IDEB muito além do que foi programado, a meta que nós programamos. Então, assim, é investir na educação mesmo, é garantia de um futuro melhor, é valorização. Então, todos estão de parabéns. E quero reforçar aqui meu compromisso, enquanto vereadora, com a educação da nossa cidade. A EMEI é uma reivindicação dos moradores daqui. As famílias contam que os bairros foram entregues sem infraestrutura, como escolas e postos de saúde. A alternativa foi adaptar esse prédio. A equipe da TV Câmara esteve aqui em março deste ano. O local foi construído para ser um centro comunitário e pertencer à Secretaria de Assistência Social. Os vereadores se mobilizaram para atender aos pais. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, fez este requerimento para que o prédio fosse destinado à educação e, em vez de centro comunitário, abrigasse uma EMEI. O requerimento foi atendido. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Daniel, dialogar com o prefeito Daniel. Aproximamos com isso da secretária Vânia Lombardi, que entendeu toda essa dinâmica. Fizemos uma audiência também com o doutor José Roberto Nogueira Nascimento e, nisso, foi possível aquele espaço que era um espaço de um craso, um espaço convívio, de termos aqui uma creche que atendeu aí, hoje está atendendo 143 crianças que antes não tinham nenhum local numa região tão distante do centro da cidade para oferecer a oportunidade para que uma mãe e um pai pudessem trabalhar com tranquilidade numa rede que os professores, os atendentes, os assistentes recebem as nossas crianças com muito carinho. O vereador João Dubar também levou à prefeitura a dificuldade que as famílias daqui enfrentavam por conta da falta de escola. Nesse requerimento, o vereador solicita com urgência uma EMEI. É uma reivindicação da população logo quando eles começaram a mudar aqui, a gente andando aqui junto com a população e era o que mais eles reivindicavam, porque esse bairro foi entregue, como todo mundo sabe, sem infraestrutura nenhuma. Não tinha uma escola, não tem um posto de saúde e a reclamação era constante. Então, fizemos o requerimento dia 13 do 5, fizemos visita à escola, junto com o secretário da Educação, Helter Bock, junto com algumas autoridades. A Vânia Lombardi, quero agradecer muito o empenho dela em ceder esse espaço para que seja socorrido de imediato a questão de vagas de berçário. Foram 102 vagas aqui. É pouco, mas já é um começo, como foi citado ali. É um começo, já tem mais duas, uma EMEI e uma EMEI em parque de licitação para fazer aqui no bairro. Como foi falado assim, aqui nem é um bairro mais, é uma cidade. Em torno de 5 mil casas eu tenho essa informação. Não estão todas as pessoas morando, mas com certeza aqui é uma cidade. Como foi citado aqui pelo pessoal, o juiz da Vara de Infância e Juventude, que é uma cidade. Então, precisa de muita atenção do poder público. E eu quero agradecer aqui o prefeito municipal, Daniel Alonso, e enfim, toda a Câmara Municipal, nós sempre empenhados em ajudar na melhoria para a nossa população. A EMEI Clara Luz tem três salas de aula, biblioteca, refeitório, e conta com um trabalho de 17 servidores. Atende em período integral. De acordo com a Prefeitura, outras escolas estão previstas na região. Eu fico feliz. E cumprimento também, ele deixou esse cumprimento, eu quero cumprimentar a secretária Vânia, por um espaço da assistência, ela também se compadecer, e ser parceira, e mudar nesse momento para atender as nossas crianças. Aproximadamente 100 crianças serão atendidas aqui. A palavra da mãe, Daniele, resumiu também a alegria das mães dessa creche estar aqui. E as palavras do prefeito Daniel, compromisso de um gestor, é que os novos investimentos em breve acontecerão aqui. E eu digo um pouquinho além. O tratamento de esgoto vem contemplar essa região da cidade numa hora importantíssima. A gente fala muito do tratamento de esgoto, que é saúde para o nosso povo, saúde para as nossas crianças. E eles serão os primeiros a serem beneficiados com o tratamento de esgoto, essa região da cidade, com esse número grande de casas, com o tratamento de esgoto aqui próximo. Então, estão todos de parabéns. Eu cumprimento mais uma vez a gestão do prefeito Daniel, a Câmara Municipal, que não tem medida de esforço, juntos, em parceria, de buscar os resultados nas suas prioridades. Não fazer politicagem no momento desse. Olhar a família, a criança, o bem-estar dela, a saúde dela, a educação dela, seja em qualquer área. Então, eu fico muito feliz. O vereador João Dubar participou do projeto Brechó Centralizado. Essa é a quarta edição e está sendo realizada no Espaço Cultural. Com o apoio dele, 16 mulheres ganham emprego e renda. O Espaço Cultural virou o shopping do Brechó. Pelo menos uma vez por mês. Toda segunda, sexta-feira do mês, o Brechó Centralizado reúne 16 brechoseiras de Marília. Nesta sexta, foi realizado o quarto encontro. Iniciativa possível graças ao apoio do vereador João Dubar. Quero agradecer aqui o secretário da Cultura, o André Gomes e toda a sua equipe, que deu esse apoio de ceder esse espaço. E começou aí com poucas mulheres nesse Brechó, como eu já falei, e hoje não cabe mais nesse espaço. Já estão até procurando outros lugares. E eu andei aqui, você encontra roupas boas. Antigamente, se falava de Brechó, muita gente saía fora, mas hoje você vê que virou um shopping aqui dentro. Eu fiquei muito contente de ver como funciona isso aqui. Então, estão todos de parabéns por essa atitude. Então, são mulheres empreendedoras de Marília, mulheres do grupo de Brechó. Roupas feminina, masculina, infantil, sapatos, bolsas. Uma variedade de produtos reunidos em um único espaço. Peças de qualidade e com preço acessível, a partir de R$ 3,00. É tudo muito bem garimpado, escolhido a dedo. São peças muito bacanas. O pessoal às vezes fala, mas a partir de R$ 3,00. Temos peças de R$ 3,00, lindas. E temos também acessórios, bolsas, de tudo um pouquinho. O Brechó centralizado funciona das 9h da manhã às 6h da tarde. E as vendas aumentaram com a ideia de centralizar tudo em um único lugar. Um anjo, que foi o João e a Prefeitura de Marília, que nos apoiaram e estamos realizando um sonho que está crescendo cada vez mais. E o sucesso é tanto que o espaço cultural já ficou pequeno. A fila de espera de brechoseiras já chega a 16 pessoas. E elas não pensam apenas em vender. Ainda arrumam tempo para a solidariedade. Todo mês, uma família beneficiada com alimentos arrecadados no Brechó centralizado. Fiquei muito surpreso de ver, assim que cheguei ali, uma caixinha do lado, com alguns alimentos. E perguntei para a Renata, que é a organizadora do grupo de brechose. E ela nos falou que reúne essas pessoas que dão esses alimentos, juntam e ajudam por mês, cada uma ajuda uma família. Então, quer dizer, um grupo de brechose que não vê só o lado delas, também vê o lado do ser humano, de ajudar as pessoas. Então, você viu aí que eu fiquei muito contente de ver essa ação desse grupo. E tem cineasta de Marília estreando nas telinhas o filme Leste-Oeste, de Rodrigo Grota. O cineasta Rodrigo Grota estreou recentemente o seu primeiro longa-metragem, Leste-Oeste. E a gente conversou um pouquinho com ele para saber mais sobre esse filme. Confere aí. Achei que você ia estranhar essa cara, tantos anos depois. Bom, a ideia do filme surgiu mais ou menos em 2010, quando eu estava voltando bastante para Marília aqui para visitar minha mãe. Minha mãe tinha ficado doente. Então, comecei a reencontrar uns amigos de infância, de adolescência. Sempre surgia aquela conversa daqueles que ficaram na cidade, daqueles que foram embora. Comecei a imaginar a história de um homem que volta para a sociedade de Natal depois de 15 anos, sem nunca ter entrado em contato. E era um homem que trabalhava com uma profissão de risco, quase morreu, viveu em muitos países. Daí fui chegando na ideia de um piloto. Um piloto de automobilismo, que quase teve a experiência da morte também, mas sobreviveu. Daí ele volta para a cidade de Natal, reencontra a figura do pai, um antigo amor da adolescência. E também um menino mais novo, que é o sobrinho dele, que sonha em ser piloto. Daí surgiu a ideia do Leste-Oeste. Roteiro e direção são suas? Sim, eu sou roteirista e diretor. Também acabei montando o filme e um pouco produzindo também. O cinema, esse filme foi feito de forma bem independente, sim. A gente fez já alguns filmes com mais orçamento, mas o Leste-Oeste teve um orçamento bem reduzido. Foi um orçamento de 125 mil reais para produzir e finalizar. Agora a gente conseguiu mais 125 mil reais para poder distribuir o filme nacionalmente. Para você ter uma ideia, como o orçamento era reduzido, eu tinha feito um curta antes de 100 mil reais. Então, era um orçamento de curta para fazer um longa. E é verdade que ele foi filmado em 15 dias lá em Londrina, é verdade? Sim, a gente rodou apenas em 15 dias. Geralmente, se filmou em um mês e meio, dois meses, a gente fez apenas em 15 dias. A gente mesclou atores profissionais com atores jovens da cidade e também não atores também. Inclusive, teve um ator de Marília que participou, que é o Eduardo Reginato, que é um amigo que eu tenho em tio aqui da cidade. Fez o personagem de um radialista no filme. E Marília, para mim, nesse caso, eu acho que tem uma coisa muito importante relacionada ao filme porque eu escrevia parte do roteiro quando eu estava aqui. Fiz alguns estudos sobre o filme aqui também. A gente está lançando um livro chamado Anotações para o Leste, que traz alguns desses estudos com fotos, desenhos, textos curtos. Eu queria muito que o filme entrasse no circuito de lançamento que a gente está fazendo agora. Então, das cidades do interior que o filme está passando, Marília é uma das poucas que entrou no circuito já nesse lançamento. Então, vamos falar quais são as 12 cidades que terão o privilégio de assistir o filme? Sim, a gente tem quatro cidades no Paraná, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Daí entra Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Marília. Daí vai subindo, tem Goiânia, Palmas e Salvador. E Brasília também. E quanto tempo fica aqui em Marília? Em Marília, a princípio, a gente vai ficar até o dia 14, que é quarta-feira. Em todos os dias, às sete e meia e às nove e meia da noite. E também no sábado e domingo, dá para ver também às cinco da tarde. Quero agradecer até a parceria com o Cine Esmeralda. A gente fazia a mostra da Marília de Cinema aqui, a gente fez de 2008 a 2013, né? Ele sempre foi um parceiro muito forte na mostra de cinema. E ele abriu esse espaço para a gente poder passar o filme aqui. Legal, obrigada, viu? Parabéns aí pelo seu filme e sucesso! Obrigado, Érica. Quero muito que os espectadores da TV Câmara assistam, porque é difícil fazer cinema no Brasil. É difícil fazer em uma cidade do interior, no caso eu fiz em Londrina, onde não tem curso de cinema, então você tem que também fazer com que as pessoas aprendam na prática e tal. E agora o filme consegue chegar em várias cidades, para várias pessoas, eu fico muito feliz. E aposto que algumas pessoas de Marília vão gostar do filme também. Muito obrigada! Então, você está convidado para assistir o filme Leste e Oeste no Cine Esmeralda, ok? E eu deixo você com um pedacinho do filme, o trailer, só para te dar um gostinho de quero ir assistir agora mesmo. Eu sei que você vai estranhar essa carta, tantos anos depois. Eu estive em alguns lugares, nada muito próximo. Lugares que talvez você já conheça. Quando eu saí daqui, você era muito nova. Eu já não tinha mais nenhum desejo. Você pode estar se perguntando, Estela, se eu estou diferente, se eu mudei muito. Por todos esses anos, trabalhei, conheci pessoas, me apaixonei, me arrependi. O meu trabalho me permitia mudar de países e eu não gostava de escolher nenhum destino. Em todos esses anos, havia sempre um momento de pausa no trabalho. Uma espécie de pré-aquecimento em que ninguém podia se mover. Um silêncio absoluto, pois corríamos riscos ali. Nesse momento, eu pensava no seu rosto. Exatamente nessa foto que você encontra ao lado dessa carta. E essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Toda semana, você vem informado sobre o trabalho dos vereadores em benefício à comunidade. Outras informações durante a programação e também nas redes sociais do Legislativo. Até o próximo jornal. Tchau! Tchau!